Senhor, deseja sobre mim a unção do Senhor Sinto em mim como consumidor, para ter Vou pedir, vou buscar, vou conquistar Deixar a minha vida voltar e te adorar Eu vou correr, eu vou correr para Deus Eu vou correr, eu vou correr para o mar, eu vou correr para te conviver Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr para o meu lugar E ao primeiro eu vou voltar A unção do Senhor A unção do Senhor Descerá sobre mim a unção do Senhor Descerá sobre mim como consumidor, para ter Vou pedir, vou buscar, vou buscar, vou conquistar Deixar a minha vida voltar e te adorar Eu vou correr, eu vou correr para Deus Sou um fio, um homem vai, eu vou correr para te conviver E eu vou correr para te conviver Eu vou correr para o meu lugar E ao primeiro eu vou voltar Descerá sobre ti 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 O som do Senhor Descerá sobre Ti 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 Estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz.